Inspirado hoje? Aí ó, já veio, manda ele que vai começar o samba aí ó E aproveitando né? Vamos fazer o merchandising né? Vamos fazer o merchandising aí, cavaquinho em jacarandá Certo, corpo em jacarandá inteiro aí, tampo maciço né, pinho Maciço aí O acabamento é meio simplesinho, acabamento simples Verniz brilho Um trabalhinho assim na lateral aqui Rapaziada, pode comprar esse cavaquinho aqui pelo meu site lá que tá de cara nova né? Emerson Brasamizoc.com.br né? É isso aí Aqui um detalhe aqui ó, na madeira aqui no braço do cavaquinho Cavaquinho barato hein, jacarandá barato Se você for mandar um lute aí desse aí e fazer, você tá lascado hein Na minha mão aqui é mais barato hein Pode comprar, pode... Não é não Vinicão? E o Vinicão, você que é fazendo aquele corte de cabelo? Vinicão? Sempre né? Só o cabelo de modelo? Vinicão, você trabalha só com cabelo de modelo? Não, trabalho com cabelo de qualquer pessoa Só, global, global O importante é chegar lá, sentar na cadeira e ir pagar E o cabelo do lei, tem jeito? Cabelo do lei? Dá pra fazer o... E dá pra não ir fazendo cabelo dele aí? Tudo tem jeito Pra tudo tem jeito Aí vai passar maquininha Vai comprar cinquenta contas pra passar maquininha Cinquenta contas a maquininha com o Vinicão Sei lá, três minutos de maquininha Aí se eu passar mais e comprar cinquenta contas Aí não paga não? É isso aí rapaziada Cavaquinho Caixa de nove, jacarandá Pra você tá comprando aí Valeu, valeu